Olá, paz do Senhor a todos! Eu sou a pregadora Tia Lu e você está aqui no nosso espaço no canal do YouTube. E também pode me seguir nas outras redes sociais, ok? E hoje eu trago essa novidade para vocês, trabalhando ainda o tema da Páscoa, tá? Que foi muito pedido para mim. Então, eu fiz esses moldes, esses desenhos, que já estão disponíveis lá na nossa página no Facebook Tia Lu Ministério Infantil. Isso daqui é uma ovelhinha, ela está deitada, tá? Vai simbolizar o sacrifício legítimo, né? E aqui eu fiz um passarinho com uma florzinha só para fazer mesmo, caso vocês queiram usar. Aí aqui eu fiz, né? Deus amou o mundo, então eu fiz o menininho, ele vai estar abraçadinho com o mundo. E o que nos separa, né? Do amor de Deus é o pecado. Então, todos aqueles que não reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, então eles estão separados, né? O castigo do pecado é o quê? A morte. Então, eu fiz esse caixãozinho, é a primeira vez até que eu faço um visual assim, eu vou usar ele, vou usar um coração mais sujo, escondidinho, tá? Que são as sujeiras que entram sobre a nossa vida, simbolizando o pecado. E também fiz aqui, né? A comunhão. Todo cristão, ele precisa ter comunhão. Tanto com os irmãos na igreja, fora da igreja, onde ele está, né? E também uma comunhão especial, que é com nosso Deus, né? Então, eu fiz aqui o cálice, a uva e o pão, tá bom? E eles vão estar representando a nossa comunhão. E fiz aqui também a obediência sem limite, né? Que o nosso Senhor Jesus, ele fez algo assim espontâneo, ele se entregou na cruz do Calvário por amor a mim e a você, a todos nós, né? E ele seguiu aí o sacrifício, né? Ele foi obediente, sabia que somente assim nós poderíamos novamente ter essa reconciliação, essa aliança com Deus. Então, eu fiz aqui a cruz, aí aqui, olha, tem uns coraçãozinhos, né? Eu não passei a canetinha, não forcei, mas é só coração, tá? Depois eu vou colar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar todos os moldes, eu vou passar pro meu EVA, vou riscar com o meu palito de churrasco, esse aqui, ó, por causa da ponta, tá bom? Vou marcar o EVA e vou cortar ou com o ferro de solda ou com a tesoura. E as letras eu fiz desse tamanho, olha, em uma folha de EVA eu coloquei duas letras. Aqui tem o P e a letra O. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, tá? Então, eu fiz aqui Páscoa, desse tamanho. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Esse daqui é o tamanho da letra P, tá? Aí, vocês podem fazer no tom do EVA que você desejar. Eu escolhi todos os tons iguais das letras e eu vou fazer os desenhos coloridos, tá bom? Vamos agora ao passo a passo de cada letra e cada desenho. Então, aqui eu já risquei as letras, como eu falei, né, no meu EVA. E agora, eu vou cortar usando o ferro de solda. Eu vou fazer isso em todas as letras, tá? Eu começo por elas primeiro. Olha, isso daqui é a letra P, tá? Aqui no meio é vazado. Então, eu já passei aqui. Aqui, destaco, e agora eu vou destacar ela daqui. Essa, então, é a letra P, tá? Aqui é a letra A. Aqui no meio também é vazado, então, eu já passo. Aqui no meio também é vazado. E aí, é só destacar. Com o ferro de solda, eu acho que vai tudo mais rápido, tá bom? Eu ensinei a fazer a lembrancinha lá do cachotinho. Aí, teve uma irmã que falou que vai demorar, né, pra fazer a quantidade que ela precisa. Mas, o ferro de solda, ele acaba sendo bem mais rápido, tá? Então, você pega uma tarde, risca toda a sua lembrancinha e depois você vem só cortando. É assim que eu faço quando tem muitas lembrancinhas, muita coisa pra fazer. Então, aqui tá o meu coração. Então, eu ainda não colei ele aqui, tá? Olha, vocês podem ver, só pra gente ter uma ideia da letra P. E agora, eu tô cortando o molde, que é esse daqui, tá? Então, eu vou falar que o castigo do pecado é estarmos separados do amor de Deus, né? O castigo do pecado é a morte. Então, eu corto o molde e agora eu vou passar ele pro EVA. Então, eu vou pegar um retalho também do meu EVA branco, a cor que eu escolhi, você faz a cor que você escolher. E eu risco com o meu palito de churrasco, tá? Então, aqui dentro tem essas marcações. Então, eu só vou passar o meu palito de churrasco em cima. E a mesma coisa eu vou fazer com o ferro de solda. Eu não vou apertar, eu só vou passar em cima das marcações. E agora sim, eu corto. Passando em volta, tá? E aí, eu passo mesmo. Olha, toda a volta dele, tá? Aqui eu vou só reforçar a marcação. E agora, eu destaco. Tá certo? Aqui no meio tem uma cruz. Então, eu vou cortar ela daqui. Eu não sou muito boa de desenhar ela não, tá? Eu nem preciso cortar ela toda, tá? Só coloco ela aqui em cima. Passo meu palito de churrasco, que vai dar certo. E aí, eu venho com o ferro de solda. E destaco ela. E vou colar aqui. Tá certo? Então, a primeira letra é sobre a Páscoa. A letra P, que vai estar representando o pecado. Que separa toda a humanidade do amor de Deus. Aí, vocês vão colar aonde vocês desejarem, tá bom? Da maneira que vocês pensam aí. Olha, tá? Então, aí você vai fazer do seu gosto. Aqui no EVA do coração, eu posso também passar um giz nele. Pra dar mais vida, olha. No EVA, né? Então, eu uso uma cor mais clara. Tá? Nesse daqui. Esse aí, esse outro. E aí, eu uso. Então, aqui eu já tenho colado a primeira letra, a letra P, né? Os seus visuais. E aqui eu tenho a letra A, tá? Então, eu fiz o menininho, olha. Que eu deixei lá no molde pra vocês, tá? Colei todas as pecinhas dele. E agora, eu só vou colocar ele aqui, ó. Tá? Você pode colocar onde você desejar. Como eu sempre falo, né? Pode ser aqui. Lógico que eu vou colocar aqui. Passo, colo nele. E colo. Dá uma seguradinha um pouquinho, tá? Aqui no meu caso, eu escolhi o contorno vermelho pra letra S, tá bom? Então, eu deito, olha, o meu giz e passo ele. Como eu fiz com as outras letras, tá bom? E aqui, nessa letra S, eu vou colocar o sacrifício real, né? Legítimo. Que é o cordeiro. Então, eu vou colocar uma ovelhinha, tá? Esse desenho da ovelha que eu deixei é o primeiro visual que eu fiz há 10 anos atrás. Quando eu era coordenadora na minha igreja. E eu fiz o congresso do tema O Bom Pastor. É uma ovelhinha, assim, que eu acho muito linda. Tá usando ela. E aí, faço a mesma coisa, olha. E aí, faço a mesma coisa, olha. Passo um EVA aqui, ó. Tirar as marcações. Ficar mais bonitinho, tá? E agora, na letra S, pra fazer o sacrifício legítimo, é essa daqui, né? A ovelhinha que eu falei pra vocês. Que eu fiz há 10 anos atrás. Então, eu vou cortar o molde, tá? Vou tirar daqui e vou passar pro meu EVA com o palito de churrasco. Então, aqui eu já risquei o meu molde, tá? Eu cortei lá, olha, da ovelhinha, tá? Coloquei aqui em cima. Risquei com o palito de churrasco, né? E fiz a mesma coisa que o roxinho dela, tá? Então, agora, é só cortar com o ferro de solda. Não tem algumas pessoas com dúvida do ferro de solda? Eu uso ele bem pé, tá? Eu não deito muito ele, não, pra poder estar usando. Ó, e aqui onde tem a marcação, eu passo ele de leve, tá bom? Eu não forço muito, não, porque senão ele vai vazar do outro lado e não é o que eu desejo. Então, olha, todas as marcações eu faço com ele. É bom você, que tá começando agora, fazer sempre as marcações primeiro, tá? E depois você fazer o recorte. Porque daí você não esquece. No começo eu perdi muita peça por conta disso, tá bom? Eu faço todas as marcações primeiro. E agora, é só dar continuidade, né? De ir passando em volta. Da onde eu tenho que tirar, né? E aí, depois é só separar. Então, eu passei em toda a volta, olha. Se você ver que o seu EVA não tá soltando, você não força. Você passa novamente o seu ferro de solda, tá? Ele tem que tá assim, ó. Ele tem que tá soltando de tudo. Olha aqui, eu não passei direito. Agora sim. Tá? Então, é o corpinho e a cabecinha. E aí, o corpinho e a cabecinha. Vai ficar assim. E aqui, tem dois pontinhos que são a patinha dela, tá? Então, é só você pegar um pedacinho do seu retalho. E aí, você vai fazer dois quadradinhos. Um, você vai colocar aqui. E um outro menor. Aqui. Vai tá pronta a sua ovelhinha, né? Ou o seu cordeiro. Aí, você vai colar... Aqui na letra. Tá bom? Pode fazer uma graminha aqui, colocar a sua ovelhinha. E aí, você vai fazendo, né? Da sua criatividade, o jeito que você deseja fazer, tá bom? E essa caneta aqui, marcador para retroprojetor de CD, aquelas canetas permanentes, olha. Tá? É ela que eu vou usar pra fazer o olhinho. E o narizinho também. E agora, é só colar. Tá bom! E aí, você vai zerar. E aí, você vai ver. E você pode usar o seu jeans oleoso também pra fazer o contorno da sua ovelhinha, que fica muito charmosa. Tá? É só ir passando em volta, olha. E nas marcações também, tá bom? Você pode fazer isso antes de você colar, que fica mais fácil. E na letra C, que vai ser comunhão, né? Então, como que a gente tem comunhão com o Cristo? Quando a gente se batiza, aceita ele como nosso Senhor, salvador da nossa alma, da nossa vida, né? Passamos a fazer parte, então, da família de Deus. Então, aqui eu fiz o cálice, o pão, tá? Isso aqui não tem muito segredo, então eu não vou mostrar o passo a passo, já fiz em outros vídeos. E a uva? A uva, algumas pessoas têm dúvida, né? Como que eu vou fazer uma uva, um cacho de uva? Então, aqui, olha, no molde, tá dessa forma. Eu coloquei na folha de EVA, risquei primeiro todinho em volta, tá? E depois eu vim formando as bolinhas assim, tá bom? Então, agora, eu vou fazer primeiro as marcações com o meu ferro. Olha, toda a parte de dentro primeiro, tá bom? Pronto, eu já fiz. Agora, eu vou passar o ferro em volta. Vocês tomam muito cuidado quando eu for fazer peça pequena, que o ferro de solda, ele queima quando pega na pele, mas dói demais, tá? Então, não pode deixar na mão de criança. Ó, agora eu destaco. Tá feito o meu cachinho de uva. Aí, eu vou colocar aqui a folhinha e o carro, tá? Então, vai ficar aqui, desse lado. E aí, é só um pedacinho do seu EVA marrom, você vai tirar uma tira, né? Ó, detalhe mesmo que eu uso, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui e vou colocar a folhinha. Vamos na letra C, que vai ser de comunhão. Então, eu vou pegar aqui a minha letra C. Vou colocar aqui, olha. Vou fazer mais pra cá. E aí, você vai arrumando da maneira que você deseja, né? Antes de você colar, tá bom? Sempre falo isso pra todas as minhas alunas. Escolha bem onde você vai querer colar. Tá? Vai ficar assim, a letra C. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas demais letras, tá? Eu vou contornar essa letra. Então, eu vou usar esse giz, que é a cor que eu escolhi. Antes de colar, então, eu vou passar o giz, tá? Lembrando que eu uso sempre deitado, como eu fiz nas outras letras, vou passar inteiro. Você pode até passar no meio da sua letra. Deixa eu tirar aqui o papelzinho. Ele vem com o papel, olha. E aí, ó. Você pode até fazer assim, ó. Na sua letra todinha. Faça mais forte nas beiradas e dentro um pouquinho mais claro. Sem esforço. Ó. Como eu fiz no caixote, né? Tá bom? E aí, você cola. Como eu disse. E vai tá prontinha a sua letra C. Então, essa aqui é a letra O. Ó, eu fiz a cruz. Aí, eu fiz as marcações aqui dela. Vou colocar bem pertinho, ó. Tá vendo? Tudo com ferro de solda. Fez o coração, né? O amor que Jesus tem por todos nós. Ele se entregou, deu a vida por nós. Aqui tem a coroinha, que ele é o rei dos reis. E a letra O tá representando a obediência. Mesmo ele tendo uma divindade, né? Sendo filho de Deus. Ele desceu aqui na terra por amor a todos nós. E ele seguiu o propósito de Deus, o plano perfeito de Deus, até o fim. Mesmo sendo, aí, é... Preciso se entregar na cruz do Calvário. Ele não tinha nenhum pecado. Mas, ainda assim, ele continuou com o propósito, né? Para que eu e você tenha vida eterna. Então, eu fiz aqui, tá? E aqui, eu contornei com o giz oleoso verde. A última letra aqui, vocês vão perceber que ela tá diferente, né? Ela tem bastante marcações, ó, do giz. Eu não vou tirar essas marcações. Como que eu fiz? Eu só fui batendo o meu giz dessa forma. E ele foi fazendo esses risquinhos, tá bom? Então, você só passa mesmo ele e deixa, tá? Aí, vai ficar assim, ó. É a última letra, bom? Então, a última letra vai falar sobre a alegria completa, né? Lá no céu, nós vamos entoar louvores a Deus. Então, lá a gente vai tocar a nossa harpa, né? Então, eu vou fazer aqui um menininho. Que é aquele mesmo molde que muitas tias usam para fazer Davi tocando harpa, tá? E ele vai estar também disponível lá na nossa página. E assim como eu fiz com todas as peças, né? Eu vou tirando do molde e vou passando para o meu EVA. Então, essa daqui é a roupa do meu menininho. Então, aqui, olha, eu faço, como eu já ensinei, as marcações primeiro. Tá vendo? Todas as marcações primeiro. Da agora, sim, eu vou cortar, tá? Aqui faltou uma marcação, que é da perninha, ó. Aqui faltou uma marcação, que é da perninha, ó. E agora, eu vou fazer o cabelinho dele e o banquinho, porque já são o mesmo tom, né? Que eu quero usar. Então, aqui é o cabelo. Aqui. 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 Aqui é o banquinho. Aqui. 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 Agora eu vou fazer o rostinho dele e as mãozinhas dele, tá bom? Aqui a harpa dele, olha, eu só vou riscar em volta, e eu escolhi fazer a amarelinha, porque ela tem bastante contorno, a gente tá fazendo com o ferro de solda. Deixa eu passar de novo, pronto. Ó, então aqui dentro, ela é assim, você vai passar aqui dentro, bem leve, tá bom? Isso, tá? E aí você vai vir aqui, ó, tudo leve, não é pra afundar não, porque não é pra riscar o seu veado do outro lado, só assim. E aí, tá pronto já o nosso menino, praticamente, só falta as perninhas dele, tá? Aqui vem o pescocinho dele, o cabelinho, aqui vai entrar, então, o instrumento, aqui uma mão, e aqui a outra. Ele vai estar tocando, tá? E agora é só fazer os pezinhos dele, que é esse molde aqui. E aí você pode usar também o detalhe que você tiver. Eu vou usar isso aqui. E como eu fiz tudo, eu vou continuar fazendo, olha. Sempre com um palito de churrasco, que fica bem certinho, tá? E o sapatinho dele, eu faço a mesma coisa. Corto. Aqui eu faço uma marcaçãozinha pra separar o meio. Agora é só colar na nossa letra, que é a última, a letra A. Esse castelo aqui, eu já tinha feito uma outra ocasião e nunca usei ele. Então, eu posso também colocar ele aqui, tá bom? Que eu tô falando já do céu. Então, eu posso colocar aqui nessa letra, em alguma parte aí dela, que eu acho que fica legal. Tá bom? Posso colocar ele aqui, aqui o castelo. Posso fazer a rua de ouro, tá? E você usa a sua criatividade aí. Então, assim ficou a nossa primeira letra, a letra P, tá? Que vai falar sobre o pecado, que nos separa do amor de Deus. E a consequência do pecado é a morte, né? Então, é a letra P. A Páscoa, a letra A. Aí eu vou falar do amor, né? Que o nosso Deus tem por toda a humanidade. Ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O S vai estar simbolizando, então, o cordeiro, né? Que tira o pecado do mundo. O sacrifício real, que é Jesus Cristo. A comunhão, a letra C. A letra O. Mesmo sendo um momento difícil, né? Jesus disse, né? Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele ainda continuou na obediência. Ele sabia que somente com o seu precioso sangue, é que essa aliança do homem com Deus poderia ser restaurada. E finalizando, então, todos aqueles que aceitam Jesus Cristo e o seu sacrifício feito na cruz do Calvário, e reconhece ele como nosso salvador, então, vai herdar a vida eterna. Lá nós vamos entoar louvores, né? Lá no céu. Lá as ruas são de ouro, e um ouro tão puro que parece como um cristal. Lá não tem dor, não tem sofrimento, não tem guerra. E aí, eu coloquei aqui uns pezinhos, com uns pezinhos branquinhos, simbolizando a paz, né? Lá vai ser uma alegria completa. Então, foi assim que eu fiz, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixe seu like, seu comentário, e se inscreva no nosso canal.